Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã deste sábado, dia 4 de dezembro de 2021, vamos aqui mais uma vez atualizando a obra na data de hoje, vamos aproveitar, as quatro gluas estão viradas para o mesmo lado, apontando ali para aquela região, há cinco, a outra também, mas ontem tivemos uma tempestade aqui no fim de tarde, uma chuva fortíssima, ventos fortíssimos também, chegou a começar a chover um granizo ali, então lembrando que elas ficam soltas ao vento, então elas, para não causarem nenhum dano, elas ficam soltas, então o vento vai empurrando elas e acabam ficando todas para a mesma direção. Isso foi explicado aí quando eles estavam montando a primeira, eu consegui conversar com o pessoal aí da equipe de montagem, que estavam lá do lado de fora esperando para entrar na obra, e a gente bateu um papo aqui, recebemos algumas orientações também, no sentido de que a a grua estava sendo montada e que ela gira muito rápido, quando necessário, para a gente ficar esperto, e essas dicas eu não esqueci nunca mais, vamos ver como estão os trabalhos aqui na parte interna, a grua número 3 está aqui, o carrinho está bem no centro dela aqui recolhido, então dá para a gente aproveitar esse momento raro de tranquilidade aqui e mostrar um pouco dos trabalhos aqui na parte interna, não tenho mais aquelas zonas de segurança, eu tinha um morrinho artilheiro aqui, antigamente, como eu sabia que as gruas e os guindastes não pegavam nada naquela região, eu ficava em cima do morrinho lá, mas esse morrinho já não existe mais, e também tinha uma área de ferragens, fundações e tudo mais, essa área já não está por aqui, mas as máquinas não param não, o guindaste está aqui embaixo, se movimentando, se preparando também para o trabalho nesta área. Muita coisa vai acontecer aqui hoje, provavelmente, aqui nessa área interna, mas aqui é um dos poucos momentos que a gente consegue mostrar um pouquinho mais esse trabalho sendo realizado por aqui, tem ali, tem degraus ali para serem instalados, o guindaste está patolado, não, patolado nada, esse é o de esteira, não sei se ele patola, se ele não patola, mas ele está aqui, tem degraus aqui, esses degraus devem ser instalados nessas áreas para fechar aqui o restante do cantinho aqui do prédio 2 e do prédio 7, são os prédios da esquina, vai faltar só esse vão para fechar tudo, né? Então ali tem degraus, tem peças pré-montadas por aqui também, ó, com uma corda esticada ali, eu tenho que ficar de olho em todas essas situações, ó. Muitas peças precisam ser montadas por aqui, ó. Todas essas estruturas metálicas ainda vão ser pré-montadas para subir e serem instaladas ali, tem um negócio diferente ali, ó, uma escadaria de acesso, ó. Não sei se é temporário, se já vai fazer parte da questão do estádio aí, mas acredito que seja para o estádio, né? Eles vão ter que acessar a estrutura em algum momento, né, para dar manutenção e tudo mais, como fazem lá no Mineirão, né? De vez em quando tem as fotos do Mineirão. E no último jogo com o Fluminense, tinha um maluco, cara, daquela loucura, ele subiu na estrutura, tipo essa aqui lá no Mineirão, ó, e estava andando no meio das estruturas lá. Deixa eu só acertar essa questão da câmera aqui que eu não estou conseguindo olhar para cima. Câmera. 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 Controle de transmissão, não. Câmera. Gimbal. Deixa eu ficar no controle. Permitir rotação. Allow gimbal upward rotation. Agora eu consigo olhar para cima também, ó. A Groço começou a se mover por ali, ó. Então o meu trabalho vai ficar mais complicado por aqui agora Mas aproveitar que a gente ainda está aqui, a outra ainda está parada Então dá para dar o último passeio, o negócio que eu quero mostrar é isso aqui Agora eu tenho que ficar de olho na grua, ela está girando lá Se ela vier pegar alguma coisa aqui Mas o que eu queria mostrar eram essas estruturas aqui, as estruturas gigantes aqui esperando montagem Para a gente ter uma ideia desse tamanho, enquanto a grua vai girando lá eu vou olhando para cá Estou olhando lá na grua e estou girando o drone aqui para vocês verem um pouco das estruturas também Muito trabalho acontece lá na parte interna que a gente também não consegue acompanhar Tem alguma lama aqui e ali, aquela aba que tem ali nas estruturas Vai ser provavelmente para a colocação da iluminação e talvez uma rampa para manutenção A grua está girando aqui, passou por cima de mim aqui agora Mas eu estou um pouco longe do alcance dela, eu não posso entrar lá de baixo Então ela está esquentando os tamborinhos e daqui a pouco ela começa a atividade também As outras gruas eu estou de olho, se elas vieram para dentro aí, eu tenho que sair correndo daqui Esse guindage está patolado também há muito tempo aqui no cantinho do prédio 1 Colocando lajes, estruturas, tem mais uma viga ali, parece ser uma viga Ele está ali há muito tempo já, montando todas as estruturas Tem as lajes lá também, então aos poucos o prédio 10 também vai se fechando por ali O prédio 10 não, o prédio 1 também vai se fechando por aí Eu vou fazer depois um outro vídeo explicando para vocês a questão dos prédios Sempre o pessoal pergunta, de que diabo de prédio é esse? Por que esses números são esses? Já fiz um vídeo lá atrás Falando sobre isso, vou tentar deixar aí no card para vocês Também Fiquei o dia inteiro na obra ontem Ontem foi um dia bacana para a gente, por causa do título E não conversei com gente demais por aqui ontem Eu ia fazer um vídeo mostrando o dia a dia da obra, mas não consegui Eu estava planejando encerrar e caiu a chuva e fui embora umas 3 da tarde para casa Ainda não tinha nem almoçado E amanhã pessoal, farei um conteúdo especial lá no Mineirão Contando um pouco sobre a história do jogo de amanhã Que vai ser praticamente um jogo festivo Estarei lá Estou montando uma missão Acabei arrumando uma hospedagem lá no hotel lá próximo Com vista para o estádio E se você quiser contribuir com essa missão, meu pix fica aí na descrição Muita gente já mandou um pix ontem para ajudar a gente aqui Porque realmente o negócio não foi barato não Mas vamos tentar amanhã gerar um conteúdo especial Eu vou ficar lá o dia todo Vou gerar lives Vamos fazer imagens da chegada do time, da chegada da torcida Então Amanhã vai ser muito especial aí para a gente Eu vou encerrando então por aqui mais um dos vídeos de hoje Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade De atleticano para atleticano Um grande abraço e até o próximo voo Um grande abraço e até o próximo voo